Música 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 Mas sai que depois da festa Amor, já começa a reclamação Que reclamação, senhor e meu marido Do que você está me falando Não é que agora que a nossa gente já está com o dinheiro do café no bolso Tem gente falando que o nosso compadre, o senhor Gumercindo Passou eles para trás, se mais Não me fale isso, Senhor Santo Sim, mas é verdade, Eleonora, é verdade Que ingratidão, madonna minha Sim, mas não é o que eu falo E agora que está todo mundo com o dinheiro no bolso Ele é bem capaz de todo mundo voltar para a nossa Itália Mas não primeiro o vapor Como? É tanta ingratidão Que a menina Angelica que fez tudo por eles Sim, fez Fez, Eleonora, fez Mas quem eles esperava mais, capisci? E agora tem gente falando Que o nosso padrão e a dona Angelica Roubou toda a gente lá em aquela colônia O que eles queriam? Fica rico, da noite para o dia Com a parte do café deles do nosso compadre Sim, mas é isso, Eleonora, é isso É Dio O que você vai fazer, senhor e meu marido? Se essa gente for embora daqui Vai ser morta desilusão para a nossa menina Angelica Não só para ele Mas para o nosso compadre também Mas não é isso que eu estou falando? Amém? Amém! 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 Por favor, vida minha. Grazie. Tchau, bela. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau.